Enveja comidilhas, comidilhas, ou seja, sejam bem-vindos a mais um vídeo E o final de semana começou como? Sexta-feira começamos já com um bocado de resumo daquilo que aconteceu durante a semana E para vocês temos o nosso querido giro de notícias Então, sem mais delongas, vamos à vinheta Informação com atualidade é na nacional Antes de começarmos esse vídeo, vamos atualizar os números do Covid-19 Que nas últimas 24 horas, Angola alcançou o número máximo de 5 mil novos casos E foram registrados em 24 horas mais 142 casos Felizmente, também foram recuperados 141 pessoas Sendo assim, já foram registrados em Angola 5.114 casos Temos no total em tratamento 2.847 Já foram recuperados 2.082 pacientes Infelizmente, já perdemos 185 pacientes pela Covid-19 Ainda começamos esse vídeo, precisamos tirar um adendo Sobre o último vídeo que nós tivemos Que foi o vídeo do caso da Isla e do Mário Que ficou muito conhecido aqui em Angola Que não é necessário eu propriamente recapitular tudo Quem não assistiu aquele vídeo, o vídeo vai estar aqui Você vai poder assistir assim que esse vídeo terminar Então, o que é que eu precisava chamar a atenção? É que houve um grande equívoco Principalmente nas pessoas que começaram a publicar As imagens indevidas de certas pessoas Sobre de quem era uma das amantes do Mário Que no caso, a Selize Foi tirado um perfil de uma moça que não tem nada a ver Que o nome dela é Silésia E foi ela que as pessoas estavam a falar Que era a Selize, uma das amantes do Mário Não é? Então, é muito importante recapitular E endereitamos aqui certas coisas Para que não haja equívoco E eu quero desde já mandar um grande abraço A Isla Que no meu vídeo do TikTok Sobre esse caso Ela não maiou Foi lá deixar um like Um coração Gostei muito, Isla Você Maravilhosa Fizeste tudo bem E começando com as notícias Dia 19 de outubro Começam as aulas E para isso Todos os professores da função pública Foram levados A fazerem o teste Ou seja, todo mundo está fazendo o teste Mas só que já se marcou com muita coisa complicada Principalmente em tempo de pandemia Aquilo foi enchente Um monte de confusão Pessoas daqui Pessoas dali Grande aglomeração de professores Que foram lá para fazer teste E já estamos a ver Que não temos uma boa organização Só entre os professores Imagina entre os alunos E os alunos não serão submetidos a testes Para voltarem às aulas E como é que vai ser? E o mais engraçado é que do nada Viu na cabeça do nosso Scott Está super dotado Que está no poder Que a partir de agora O ano letivo em Angola Vai começar em setembro E terminar em julho E os meninos só vão ter agora Um mês de férias Sem contando das paragens Epa Estamos muito loucos Porque basicamente Só resolvemos imitar O que se faz lá fora Já há muito tempo Muita gente quis imitar Como se faz o calendário lá fora Alguns colégios aqui em Angola Gostam de esforçar Esse tipo de calendário Mas só que Não são aplicados Propriamente A medida E a realidade angolana Já pensaram Se realmente Isso faz sentido Visto que O próprio calendário Do país É adaptado A esse calendário Das escolas Nós sabemos que as aulas Começavam em fevereiro Para terminar No final de novembro Mas agora Resolveram Meter tudo No meio do ano Para começar Uma coisa totalmente nova Significa que Não é só o ensino Que será afetado Com essa mudança De calendário É o país completo E ninguém Pensou nisso Nem quero só falar não Porque o racional Que eles pensaram atrás Não pensaram atrás Eles não pensaram mesmo Em nada Simplesmente Eles der a ideia Já que Estamos a terminar o ano Então vamos automaticamente Começar um outro ano Não é assim Que se faz as coisas E vocês muito bem Sabem disso E ainda falando Em professores E a função pública Que estão juntos Que andam ali Para passo Essa semana Foi feito O pagamento Dos professores Felizmente Mas só que Graças ao coração Generoso Do sistema integrado De gestão financeira Foi feito Duplicação Dos saldos E salários Ou seja Todo mundo Recebeu O cumbu Duplo Na função pública E todo mundo Pensou que seria O décimo terceiro E algumas pessoas Começaram a fazer Movimentações Grandes compras Até que Apareceu A ministra Das finanças Para Barrar Todo mundo E praticamente Começa a ameaçar A falar mesmo Quem gastar Esse dinheiro Que foi aí a mais Vamos cortar No próximo salário Não vai ter o mesmo número No próximo salário Poderá nos receber E vamos pagar A diferença Que foi feita lá Ou seja Vão entrar Nas contas Pessoas De cada um E saber Quem gastou Quanto Quem fez Quanto Um outro processo Uma outra Organização Que vai estar Desorganizada Uma outra Confusão Quem vai saber Quem entrou lá Quem viu Quem mexeu Ninguém E se dá Na cabeça De uma Dessas Pessoas Saia ali Tirando Um Kwanza Um Kwanza Temos Mais um Milionário Angolando E as coisas Aqui Funcionam Assim Dessa Forma Eles falaram Que foi Um problema Informático Mas Não Tem Nada Que justifica Esse problema Principalmente Na área Informática Porque É algo Que um Humano Fez É algo Que um Humano Errou Então Devia Ter sido Apresentado Todo esse Pessoal Do sistema Integrado De gestão Financeira Devia Ter sido Demitido O problema É que Aqui Nesse País Quem Comete Esse Tipo De erro Craço Que pegam Dinheiro Público E ficam A espalhar Para o povo Sem a devida Organização E depois Começam A ameaçar O povo Que não Pode mexer No dinheiro Que é dele E As pessoas Não são Demitidas Continua Tudo Tem que Ser Demitido Tem que Sair Cometer O erro Desse Tem que Sair Tá Errado Sai Mesmo Daí Esse Pessoal Do Como É que Se Chama Se Gif Sai Daí E Tá Se Comportar Mal Então Uma Coisa Dessa Que É Se Pagarem O Salário Você Paga Mais Duplicado Depois Aparece Mais Para Falar Porque Não Quem Pagou Não Gasta Não Gasta E Ainda Teve Um Professor Que É Muito Boa Pessoa Que Resolveu Entregar Os Valores Que Estavam A Mais Uns Estavam Devolver Outros Tem Por Isso Mas Como É Que A Pessoa Teria Esse Conhecimento Não Quer Dizer Que Depois De Um Dia A Virem Falar Já Tá A Pautelada A Sitação Não Porque Tem Muita Gente Mesmo A Saber Disso Vai Pegar Vai Aqui tem Loco É Angola Tem Boa É Malu Não Brinca E Ainda Falando É Loucura Como Estávamos Aqui A Falar O Conselho De Ministros Apresentou Uma Proposta De Lei Para Regularizar O Acesso E Consumo De Bebidas Alcoólicas Meu Caro Amigo Eu Estou A Falar Que O Governo Agora Resolveu Se Aquela Chupeta De Sexta Feira Sábado Domingo Até Na Segunda Feira Porque A Partida Agora Vai Ser Moderado Lembrando Que Ainda Só Uma Proposta Nada Está Confirmado Mas Quando Você Vê Um Governo A Se Preocupar De Como As Pessoas Estão A Beber Você Fica Se Perguntar Assim Ou No Ano Passado E Ano Até Passado Eles Foram Os Maiores Promotores No Tempo Do Manuzedo Maratona Era Quase Que Obrigatório Existia Maratona Que Ficava Um Mês Havia Pessoas Que Desapareciam De Casa Durante Um Mês Não Ia Trocar De Roupa Não Ia Que Ficava Bêbado O Mês Inteiro Porque O Partido Estava A Organizar Estava A Fazer Acontecer Agora O Partido Diz Não É Melhor Não Não Vamos Porque Estava Ficando Muito Bêbado Epa Até A Parte Da Regularização Do Consumo De Bebidas Alcoólicas Eu Até Entendo Mas Qual Foi O Plano Que Pensaram Quando Essas Pessoas Deixarem De Consumir Alcool O Que Vão Fazer Se Eu Fizer 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 Coisa Acontecer As Pessoas Já Não Vão Mais Se Preocupar Com Aquilo Que Eles Fazia Beber Ou É Como Só Resolver Ao Mesmo Assim E O Pior É Que Nessa Proposta De Lei Ainda Tem Multa Para A Pessoa Que Está Consumir E As Multas Vão De 4.000 A 400.000 Quas Mas Como É Que As Pessoas Simplesmente Pensam Que Se Começar A Cobrar Dinheiro Na Pessoa Que Comprou Cerveja Dele Para Beber É A Melhor Forma Para mim Isso É Claramente O Governo A Tentar Procurar Tirar Dinheiro Do Povo De Qualquer Forma Isso Não Tem Outra Justificativa Mas Não Seria Mais Fácil Aumentarem Os Impostos Das Fabricantes De Cerveja Das Fabricantes De Bebidas Alcoólicas E Monitorar Como É Sido Vendido Para Depois Essa Pressão Que É Feita Na Distribuição Chegue Até As Pessoas Se As Pessoas Terem Que Estar A Pagar Multa Por Tá Bêbado Porque O Problema Com Certeza Não É Porque O Mingo Se Bebedou E Se Mexeu Nas Calças No Meio Da Rua O Problema É Que O Mingo Gastou Quase Todo Dinheiro Lá Na Cerveja Vira Aqui A Nos Falar Que Não Isso Vai Diminuir Os Acidentes Isso Vai Diminuir A Frustração Isso Vai Diminuir Não Vai Diminuir Coisa Nenhuma E Se Nós Entramos Em Lei Seca Para Vim Falar Que Não Podemos Mais Beber Cuca Não Podemos Mais Beber Eca Não Podemos Mais Beber No Calo Podemos Esquecer As Nacionais Importadas Também Tiver Problemas E As Pessoas Não Tiverem Acesso É Rápido Vamos Ir Nas Tradicionales Capuca Caporroto Quimbombo E Canga Whisky Isso Tudo Tá Aqui Angola A Bebedeira Bebidas Alcoólicas São A Realidade Do País E O Governo Acha Que Em Dois Anos Que Têm No Poder Vão Conseguir Tirar Isso Do Pobo Angolano Irmão Esqueci Isso Vocês Estão A Dar É Mais Motivo Para Que Em 2022 Vocês Gostem Então Como Vocês Estão A Pedir Em 2022 Vão Gostar Informação Com Atualidade É Na Nacional Bom Bem Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de dizer um canto Se inscrever no canal Compartilhar Esse vídeo Que está aqui Traga mais amigos Também não esqueça De ativar Esse sino Aqui Das notificações Para que você receba Sempre um aviso Toda hora que eu lançar Um vídeo novo E não serão muitos avisos Só serão 3 Por semana Então Se inscreva Deixe seu like Compartilha Assista Esse vídeo Que está aqui Vai me molhar com o dedo O concursor Nós vemos no próximo vídeo Fiquem bem Porque eu Basei